O governo do México anunciou nesta sexta-feira seu plano de vacinação para 3 milhões de professores. Começará na próxima terça e vai até 28 de maio, com o objetivo de facilitar o retorno das aulas presenciais. O subsecretário de Saúde, Hugo López-Gatell, informou que os profissionais da educação receberão a vacina da farmacêutica chinesa CanSino, que necessita de apenas uma dose, e tem eficácia elevada e não precisa de ultracongelamento. As escolas estão fechadas no México há mais de um ano devido à pandemia e poderão reabrir duas semanas após a vacinação, que será escalonada por estados. O México tem 30 milhões de estudantes e desde 20 de março de 2020, o ano letivo tem sido oferecido através da televisão e da internet. Com 2 milhões e 300 mil positivos confirmados e mais de 211 mil mortes, o México é o terceiro país do mundo com mais vítimas da covid-19, depois de Estados Unidos e Brasil.